E vamos por paz Te falo meu nome e você o seu Que prazer te conhecer Me fala mais de você O que prefere fazer Balada ou par que você escolhe Eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Feche os olhos E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar, deixa E deixa rolar, deixa Deixa o beijo durar E deixa rolar, deixa